Por falar em aproveitamento, ninguém venceu o Ceará em 2020 ainda, né? O Ceará está invicto nessa atual temporada. E o Alvinegro superou mais um adversário de novo no jogo chuvoso. Antes de falar do jogo, vamos falar do lamentável estado do gramado do Castelão. A Arena Castelão começou o ano fechada exatamente por causa de obras no gramado. Para diversas melhorias, por exemplo, na drenagem. Mas no primeiro teste para valer do ano, gramado reprovado. Como pode, né? Um estádio de Copa do Mundo, numa cidade que sempre chove muito nos primeiros meses do ano, não dá. Nas condições que o nosso campo, o Castelão ficou, a gente joga alguma coisa parecida com futebol, mas não é muito futebol, né? Eu acho que a coordenação aqui do estádio vai estar avaliando o que aconteceu, qual foi o problema. Choveu bem, mas eu acho que podia estar em condições melhores. Bom, o jogo. O jogo foi de um tempo só. Não que os times pouco tenham feito na segunda etapa, é que simplesmente não tinha como fazer nada. Não tinha como jogar bola nesse campo. Portanto, vamos focar no futebol mesmo, no primeiro tempo, quando o Ceará chegou diversas vezes no gol do Vitória. Vinícius poderia ter feito um golaço. Sobis, um gol de fora da área. O gol que Charles poderia ter feito seria a meia de costas. Uma coisa que me agradou muito, sim, foi a postura tática. Nós alternamos muitas jogadas por dentro, pelo lado, pelo lado direito, lado esquerdo, finalizações de fora da área, cruzamentos, bola parada qualificada. Acho que faltava um pouquinho de sorte também, né? E a sorte apareceu quando o Rafael Sobis cabeceou e o desvio no meio do caminho mandou a bola para a rede. 1 a 0. Quinto gol dele nos últimos três jogos. O meu gol é consequência de tudo que foi feito durante o jogo. E o segundo tempo, que precisou de luta, a gente lutou. E é assim que se forma time campeão, é assim que se forma um grupo vencedor. Para não dizer que não teve nenhuma emoção na etapa final, olha esse lance. Samuel Xavier salvou literalmente em cima da linha. O jogo da volta acontece semana que vem. Antes, domingo, tem Copa do Nordeste. Você vê ao vivo aqui na TV Jogadeiro, às 3h30, Ceará e Esporte. E que possamos falar só de futebol. Que independente de chuva, o gramado esteja melhor e em condições de receber o jogo. Acho que é um dever nosso saber da Secretaria de Esporte do Estado o que é que aconteceu com o gramado. A gente falou tanto do gramado Lindolfinho no Ceará e River. E aí tem que colocar na balança o peso do estádio. A representativa, o Castelo recebeu o jogo de Copa do Mundo, recebeu o jogo de eliminatório de Copa do Mundo para a Copa passada, a Copa da Rússia, Brasil e Venezuela. É um estádio que recebe jogos da Série A toda rodada, porque os dois estão, quando um está fora, o outro está jogando em casa. E foi feito todo um grande investimento. Então a situação é mais vexatória do que foi a do Lindolfinho na Copa do Nordeste. Dito isso, indo um pouquinho para o jogo, o primeiro tempo do Ceará foi exemplar. Se adaptou à situação do gramado, que ainda já era bem ruim, não era tão ruim como ficaria no segundo tempo. Foi muito superior ao Vitória. O Vitória teve um momento que a gente está até vendo aí os lances, ali dos 15 aos 20 minutos, para tentar atrapalhar um pouquinho o Ceará. Depois só deu o Ceará. Movimentação constante, que é difícil, com o gramado pesado. E o mais interessante, como você não tem aquele que ser travantão, é necessário que os pontos, que os jogadores de lado, que a aproximação aconteça, inclusive dos volantes. E isso aconteceu muito no primeiro tempo. E aí a gente começa a ver algumas escolhas que parecem que vão ser definitivas do Anderson. Fernando Sobral ganhou a posição, né? Por conta de ser um cara que joga como externo, mas fecha o meio, ajuda o Bruno Pacheco, que é um lateral que sobe muito pouco, mas que dá uma consistência. O Ceará é um time que ataca muito mais pelo lado direito, com o Samuel e com o Leandro. Você vai vendo que a equipe vai ganhando uma consistência. E aí, com isso, você pode começar a fazer alguns testes. Porque em cima de uma base, se trabalha as alternativas. É uma pena é que o segundo tempo, que prometia muito, não tenha acontecido. Não aconteceu, não teve jogo. Mais uma vez, gente, lembrando que 3h30 do domingo, anota na sua agenda aí, a partir das 3h15, a gente já tem todas as informações de Ceará Esporte. Jogo importantíssimo, jogo grande que você vai acompanhar junto com a gente aqui na Jangadeira.